Gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você tá vendo esse vídeo, mas eu sempre falo, é um prazer que você esteja aqui comigo. Aí você fala, Tiago, por que você tá com esse microfone na mão? Eu vou explicar pra você. Esse microfone na mão é justamente um presente. Presente também que a Juliette deu pra Astrid Fontenelle e que ela devolveu. Eu vou explicar pra você essa história. Na verdade, a Astrid não devolveu, ela fez um verdadeiro despacho. Ela pegou o presente que a Juliette deu e jogou numa praça pública. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta. Se você recebesse algum presente que você não gostasse, você faria esse mesmo despacho? Você mandaria pra outra pessoa? Você filmaria? Isso não é deselegante? Responde aqui embaixo. Ah, já é inscrito no canal? Não tá inscrito no canal? É muito simples, é só clicar aqui embaixo e se inscrever, não paga absolutamente nada. Quando você clicar em se inscrever, não deixa de clicar também no sininho. Tiago, por que tem esse sininho aí? É porque esse sininho significa notificação, ou seja, sempre que tiver uma fofoca nova, você recebe essa notificação aí e você sinta-se à vontade aqui nesse canal. E ó, quando você deixa o seu joinha, eu fico muito feliz, porque eu sei que você passou por aqui e aí eu consigo ver que você também tá aqui comigo. Bom, e a gente tá falando dessa história da Juliette, pra você que não tá entendendo, a Juliette, ela participou do programa da Astrid Fontenelle e talvez a equipe de produção, a equipe de assessoria de imprensa decidiu mandar um press kit. O que é um press kit? É uma caixa com alguns mimos, alguns presentes. Então, tinha maquiagem, tinha uma caixinha de som, tinha alguns detalhes e aí a Astrid Fontenelle, ela decidiu filmar, ela tirou algumas coisas, ela decidiu filmar, pegou aquela caixa e colocou numa praça pública, tipo, descartando, sabe quando você faz um despacho? Foi isso que a Astrid Fontenelle fez. Aliás, eu quero aproveitar e agradecer a Record TV, ó, porque a Record TV mandou esse kit pra mim, com todos os realities da Record, a Ilha, Power Couple, a Fazenda, Top Chef, Canta Comigo, Troca de Esposas e também mandou esse microfone. É, esse microfone tava aqui dentro, ó, tem também essa luva aqui do Top Chef, eles mandaram também, ó, essa raquete aqui do Ilha Record, o programa que a Sabrina apresenta, mandaram também essa meia aqui, ó, do Power Couple, mandaram também, eita, tem tanta coisa aqui, esse aqui, ó, da Fazenda, aí você fala, Tiago, o que é isso aqui, ó? Você puxa aqui, tcharam! Ó! E isso é muito comum das empresas mandarem pros jornalistas e pros formadores de opinião. Agora, o que não é comum é a grosseria de pegar tudo isso e deixar numa praça pública. Eu vou mostrar pra você o vídeo do que a Astrid Fontenelle fez. Depois que ela tomou porrada de todos os lados, ela decidiu se manifestar. Olha só o que a Astrid falou. Toma-se Ayrton Senna. Vou mostrar pra vocês o banco que ela vai ficar nessa... nessa... sexta... sete e meia da manhã. Praça é essa. Essa rua que passa aqui, acho que chama Clibeton. E o banco vai ser um desses. pacotinho ficou lá. E agora, vamos ver quem vai se interessar por este pacote deixado na pracinha a Ayrton Senna. A caixa se foi que tenha ido para um fã de Juliette. Você viu aí? A Astrid, na minha opinião, ela pisou muito na bola porque na minha casa nunca foi opcional ter educação. A educação foi um negócio que era primordial, inclusive. Só que a Astrid Fontenelle, vendo todo esse burburinho e os fãs da Juliette pegando pesado e falando que a Astrid foi muito mal educada, ela decidiu remendar a história. Só que a emenda ficou pior que o soneto. Olha só a justificativa da Astrid Fontenelle. Entre um trabalho e outro... Deixa eu explicar uma coisa. É... Tem gente que não tem humor pra entender. Nem humor, sensibilidade, na verdade. Eu ganhei, faz um tempão, uma caixa cheio de coisas da Juliette pra divulgar a canção. As novas músicas. Peguei o disquete, ouvi música. Tem um amplificador das americanas, Gabriel pegou pra ele. Veio um chinelo, peguei pra mim. Veio maquiagem da Avon, peguei pra mim. Aí tinha uma foto da Juliette, a caixa e uns porta-copo, assim, com frases da Juliette escrito. Eu achei que, como eu já tenho muita coisa, ganho muita coisa, dessa vez, esse tipo de presente, eu poderia dividir com os fãs. Fiz uma graça, fiz um carinho pros fãs. Só isso. ao contrário do que parece que eu tô falando, eu não deixei o presente numa praça. Eu coloquei a caixa com duas coisas, três coisas, uma foto da Juliette, uma camiseta, que nem cabia em mim, P, e esse negocinho de papel, de porta-copo. Só isso, gente. Eu quis fazer uma graça. Semana que vem eu vou deixar livros, tá? E eu amo os livros. Agora eu te faço uma pergunta. Você faria o mesmo que a Astrid fez? Ou você teria uma atitude totalmente diferente? Escreve aqui embaixo, os comentários estão liberados. E não deixa de se inscrever no canal. Só clicar aqui e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!